Olha só, falando em Walter, nós falamos aqui agora há pouco, torcedor do Goiás, atenção, entrevista de um dos médicos do time, o Walter vai ficar um tempão fora com esse problema no joelho, acompanha a sonora. Ele realizou uma ressonância magnética que evidenciou uma lesão parcial do ligamento colateral medial, é um dos ligamentos do lado interno do joelho, e o tratamento é conservador com fisioterapia e reabilitação, não é um tratamento cirúrgico, e o tempo de recuperação é variável, mas ele é bem maior do que isso, do que 10 a 15 dias. Ele é em torno de, pelo menos a gente acredita que por volta de 8 semanas é recuperação. Então a cicatrização dessa lesão é mais longa, é mais demorada, ele vai ser avaliado dia após dia, semanalmente, em outras lesões ele se mostrou um atleta que recupera bem rápido, a gente espera isso, que talvez ele até antecipe esse tempo. Mas é uma lesão que comumente cicatriza em torno disso. O lance em si, o trauma em si é simples, mas o ligamento é um ligamento, ele é muito enervado, e ele gera bastante dor nos movimentos, quando ele é solicitado. Alguma chance dessa lesão do Walter ter vindo do Atlético Paranaense e ter se agravado aqui no Goiás, ou foi uma lesão que aconteceu 100% no jogo? Não, é uma lesão que aconteceu 100% no último jogo que ele esteve. Foi uma eventualidade, um lance de jogo, o movimento gerado no joelho dele é que causou a lesão, e poderia ter sido com qualquer atleta. Lamento informar, mas acabou a Série B para o Walter. É, dois meses de recuperação, nós vamos para novembro, a competição termina no final de novembro, teria que ter a transição para voltar. E pelo que eu entendi, dois meses para cicatrizar a contusão. Foi o que ele deixou claro ali, né? E aí você tem o trabalho de volta, a parte física, a gente sabe que o Walter tem uma tendência para engordar. Imagina a parada, amigo, não tem jeito. Você é amiguinho demais do Walter, tendência para engordar, o Walter engorda só dele olhar para o doce. Exato. Só dele pensar num copo de Coca-Cola. É. Nossa, rapaz. É, você vai, você contrata o cara, você gasta o dinheiro, você faz a festa e o cara machuca, hein, Jean? Contingências do futebol. E da profissão, né? É, ali. Você viu ali, foi um lance de jogo, né? Casuístico. Não, o torcedor do Goiás deve estar rasgando papel com a unha. É. Não é não? Certeza. É, nos próximos jogos eu fui tranquilo ali. Nos próximos dois meses do Goiás. Eu acho que a situação seria muito pior se fosse, por exemplo, com um rosto, por exemplo. Que é naniquim, né, magrim? Não, e eu falo assim, que hoje... Ah, e a perda, a perda pro grupo, né? É, o Walter é muito mais simbólico, em função da, 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 da... De ser um ídolo do torcedor, do torcedor, do torcedor, do torcedor, do torcedor, do torcedor. Porque o time mesmo, quem tem apresentado alguma coisa, eu gosto. E assim, irreconhecidamente, o que ele é capaz de fazer. O que ele é capaz, que ainda não fez, mas o que ele é capaz. Mas que eu acho que daqui a pouco, jogando mais, faria, né? É, poderia fazer. Faria, faria sim. Mas bem posicionado, né? Colocar o Walter pra armar o time, é... É, o Walter joga mais gostado. É o tempo pro Gilson Kleiner repensar. O Walter é bom pertinho do gol.